Vamos pra mais uma rodada do Campeonato Paulista de Futebol. A bola tá em jogo pra você, ligado na Globo. O ataque com o Pato, dominou bem. Não deu o bote certo, a defesa do Botafogo. O Pato tentou jogar do individual, entrou na área, usou o corpo, pega Rafael! E usou o corpo com muita habilidade pra fazer isso. Protegeu da chegada do Zagueiro. Olha a jogada do Pato, olha que belo lance. Aí protegeu bem, essa é a proteção que pode fazer. Tem que aproveitar pra perguntar pro Leonardo Gaciba, isso não é foto não, isso aí é jogo de corpo. Exatamente, essa é a disputa legal, né? Disputa ombro a ombro, esse é o famoso trancos. Vai arriscar um chute. Difícil imaginar que ele vai cruzar a bola pra área. Buscou o Felipe, a cabeçada foi pra fora, a linha de fundo. O Pato acabou cabeceando, o Felipe tava lá, mas o Pato cabeceou e cabeceou pela linha de fundo. Nós já tivemos sete. Cabeçada pro gol, mais uma vez o Pato. Começa bem o Pato, o Caio. Três chances de gol, as três com ele. É uma criada por ele mesmo, num arranque, numa jogada individual ali na entrada da área e duas na bola aérea. Ele tem uma característica dentro da área que me agrada muito. Ele não espera a bola, ele ataca ela. Você vê que ele vai em direção à bola. Isso pra um defensor é muito difícil. E uma congestionada zaga do Corinthians. Recebeu pelo lado o Daniel Borges. Conseguiu o bom drible. Jogou pro Tassilio. Voltou pro Daniel. Que me pareceu estar em posição de impedimento na sequência do lance. E pareceu também ao Bandeira, ao Carlos Nogueira Júnior. Que ele faz a jogada e fica um pouco mais adiantado. É, mas só que não tava tão adiantado assim, né, Caciba? Na hora que... É uma jogada difícil pro Bandeira. É uma jogada difícil pelo fato do defensor estar com o tronco inclinado. Então o que dá condições pro atacante é o pé do defensor. Mas a posição era legal. No momento do chute, o jogador estava em posição legal. Tassilio. Pegou o goleiro. Caiu com alguma dificuldade, mas pegou. Aí o chute que vem de fora. E o Danilo quer pra fazer a defesa, Abel. Vem embora o Jorge Henrique. Se mexeu o Pato. Bola pra ele. Passou o Emerson. Chega também de trás o Douglas. Abiscou de pé direito. Valeu a velocidade na chegada. Repito que 2012 foi 1x0 pro Corinthians em São Paulo. Bom cruzamento. Sobrou pro Maí. Vai bater pro gol. Tiro forte. Ela passa. Passa à esquerda do gol. Uma finalização, Caiu. E foi fato raro no primeiro tempo. Raro porque a proposta do Botafogo desde o início era essa. Era uma marcação forte. Todo mundo atrás da linha da bola. Deixando só o Nunes à frente. Na retomada saia em velocidade pro contra-ataque. Corinthians não deu esse contra-ataque. O Corinthians foi quem tomou conta do meio de campo. Criou as melhores oportunidades. E por isso foi melhor no primeiro tempo. Rapidamente. Chegou bem no lance ali. O Fábio Santos fez o cruzamento. O Pato. Na primeira ele errou. Mas ele tava impedido. Tava em posição de impedimento. O impedimento tá uma quebrada de galho. Porque ele deu uma furada no primeiro lance. Depois ele até foi brigar pela bola com o Rafael. Mas o cruzamento era pra dar o tapa que ele tentou dar na bola. Ele tá mesmo impedido. E deu uma furada. Impedimento bem marcado pelo Carlos Alberto Zanogueira Júnior. Jogador na frente, salindo pelo último defensor. Do que na criação dos seus jogadores de frente. Jorge Henrique botou a bola lá dentro da área pro Emerson. Voltou pro Alexandre. Pato. Bateu firme na bola. Pegou bem o Rafael Santos. Facilita o giro do atacante. Agora batida perigosa na tarde. Aluno diz no rebote. O juiz para o jogo. O bandeira deu um impedimento. Essa é aquela história que você já deve estar acostumado. O Alex Alessandrino marca impedimento nesse momento aí. Se a bola vai pro gol, o juiz aponta o meio. Por que que marca o impedimento no rebote então, Gacimo? Exatamente. O que vale é o momento do chute ao gol. E o Nunes tá adiantado em relação ao penúltimo defensor. A trave nesse caso, ela é neutra. Ainda vale a origem da jogada, o chute do atacante. Muito bem marcado o impedimento. Não sei por que que o Nunes foi reclamado. Ele aproveita a posição de impedimento lá no primeiro, pra chegar antes da defesa. Se essa bola entra direto, o gol é válido. O gol é válido, né? Mas aí talvez seja da série aquela, reclamarei por reclamar. É, ele não atrapalha o goleiro quando sai o chute. Por isso, se entra, vale. Mas ele chega primeiro que a zaga, porque ele tá impedido. E aí, o gol não é validado. Tava impedido o Nunes. O fogo chega com o Daniel lá pela direita. Fez o cruzamento. Passa pelo... Goleiro Danilo Fernandes. Por muito pouco, aí não faz o gol do Botafogo. Agora vai o Douglas. O Douglas tentou a pedalada ali, meio estranho, mas... Perdeu a bola. E não, você conhece a falta? Olha aí, ó. Essa foi perigosa, hein? Ele chegou a dar um tapa na bola. Talvez o tapa dele, mais do que passar por ele, tenha sido salvador. Dá pra bater no gol, Jorge Henrique. Ele bateu e ela passou com algum perigo. Bota muito à frente a bola. A intenção era o Douglas. Deu de presente pro Guilherme. Romarinho chegou. Rebote e abençou. Com perigo, ele bate. Saiu jogando mal o time do Botafogo. Por isso mesmo a bronca do goleiro Rafael. Porque veio... Bola perigosa pra cima dele. Vamos... Você viu e ouviu o barulho dos fogos e quase o Guilherme fez com que os fogos se justificassem. No momento em que você revia o lance, o árbitro Vinícius Furlan encerra o jogo. Terminou zero para o Botafogo, zero para o Corinthians. Vamos lá.